Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Se você acha Dark Souls um jogo muito difícil, talvez você deva repensar um pouquinho. Sim, Dark Souls foi um jogo que surgiu aí no meio de onde não tínhamos jogos tão difíceis assim. Sim, a grande maioria dos jogos possuíam seletoras de dificuldade, você podia jogar no fácil simplesmente sem ter um grande desafio. E que foi o que fez o Dark Souls pegar aquela fama de jogaço difícil. Mas e se eu te falar que Dark Souls é realmente um jogo muito recompensador e não é um jogo relativamente tão difícil. E que, claro, existem jogos que são muito mais hardcore que ele. Sim, Dark Souls me proporcionou grandes desafios e dificuldades em momentos que você simplesmente trava e fica morrendo igual um retardado mental. Mas existem jogos que fazem isso de forma muito mais hardcore e que te deixam muito mais pé da vida querendo jogar o seu querido controle na parede. Mas você lembra que teria que pagar 300 reais para comprar um novo, então você pensa duas vezes. Ou não. E senhoras e senhores, hoje eu vou apresentar para vocês aqui jogos que são bem mais difíceis e complicados que Dark Souls. E que se você quiser um desafio a mais, você pode tentar jogar alguns desses se você não jogou ainda. E não se esqueça de deixar aqui no comentário os jogos que você jogou, que você achou muito difícil e que eu não falei nesse vídeo. Sempre rola aí de eu esquecer alguns ou outros. Existem muitos jogos difíceis, então não dá para falar de todos. Então antes da gente começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha nossas lives aqui todos os dias a partir das 8 horas. O linkzinho está aí para vocês, é só digitar no navegador e vambora. Bem, na época dos arcades, muitos jogos aí eram realmente muito difíceis, simplesmente para fazer você jogar mais vezes e gastar mais fichas. Isso daí era bem comum. Entretanto, esses jogos aí foram levados para os consoles e, de fato, sua dificuldade não foi tão diminuída assim, né? Que é o caso da grande maioria dos jogos antigos, por isso que eles são muito mais hardcores que hoje. Outra coisa que faz os jogos antigos serem tão difíceis era o tamanho da mídia, coisa que você não podia fazer jogos tão grandes, com narrativas tão grandes. Então, ficava o cargo da sua repetição, de você passar pela mesma merda de fase tantas vezes até você ter coragem tão difícil, fazendo o jogo ter a sensação de ser um jogo longo. E aqui a gente abre a lista com um dos jogos do Nintendinho, né? O Contra, que veio para outras várias plataformas depois e lança aí até hoje, embora não tão bom assim. O Contra é um jogo de Running Gun, em que você tem tiro pipoco para todo lado, que parece que você está andando no meio do Rio de Janeiro. Pelo menos aqui você tem mais uma vida. Aqui no Rio de Janeiro, não, você andou, morreu, já era. E você aí tem que lutar, matar os inimigos, atirar, ao mesmo tempo desviar de uma infinidade de projetos que estão na tela. E aí você toma um hitzinho, você simplesmente perde uma vida. Se você for perder as suas vidas, você vai voltar tanto de novo, meus amigos. E o que torna esse jogo muito difícil, porque além dele ser muito frenético, com um monte de tiro na tela, ele é bem punitivo se você morrer. Muita gente usava ali no Contra 3 códigos da Konami que te davam mais vidas, 30 vidas a mais. Que é o que fazia muita gente conseguir zerar esse jogo porque ele era realmente extremamente difícil e até apelativo às vezes, que dava raiva. Mais conhecido de todos os tempos da antiguidade e que marcou presença na época dos consoles do Nintendinho. Ainda aqui no nosso Nintendinho temos o Ghosts and Goblins, que você é o Arthur, um cavaleiro que tá buscando a princesa. Olha, eu já vi isso em algum lugar, hein? Que foi simplesmente sequestrada pelo Tinhoso, ou o nome de guerra aí, Satã. E basicamente você vai andar por vários desafios matando monstros vindo do inferno, que realmente são do inferno mesmo. Que te matam toda hora, que surgem de um lugar aleatório ali pra te matar. E qualquer hitzinho pode ser fatal, porque em um hit você fica de cuequinha e no segundo hit você simplesmente morre. Com o upgrade isso aí melhora um pouco, mas ainda assim é bem punitivo. Fora que algumas coisas nele eram meio injustas. O pulo às vezes não funcionava direito e que fazia você morrer em plataformas que davam uma raiva absurda. E alguns inimigos aí, né, que ficavam surgindo do nada, te acertando o que fazia você ter que ter bons reflexos. Algumas armas simplesmente que você podia pegar no mapa eram inúteis e te atrapalhava mais do que ajudava. Então era um jogo que era bem difícil, às vezes até injustamente. E que pra você ver os finais dele, você tinha que zerar duas vezes, o que era pior ainda, porque ficava mais difícil. É tenso. E não pode faltar ele, o nosso clássico, Battletoads. Esse jogo conhecido pelo mais difícil de todos os tempos. Esse beat'n'up aí de plataforma com uma cacetada de levels e obstáculos aí, que vai fazer você passar mal. Cada coisa tem que ser milimetricamente calculado e tendo um reflexo muito bom. O que vai fazer você morrer diversas vezes pra decorar as fases. Sem mencionar a clássica fase que tinha no Jet Ski, que você tinha que zerar de obstáculos que vinham em velocidades muito rápidas, que dava até tontura, mano. O que deixava o jogo muito difícil. Mais difícil ainda era jogar com duas pessoas, porque o jogo tinha fogo amigo. O que tornava o jogo basicamente impossível jogar com um amigo, que sinceramente acabava não virando seu amigo no final da jogatina. Tinha um combate bem legal e divertido, e além das mecânicas dele de obstáculos ali no meio das fases, deixava o jogo extremamente complicado. Temos aqui Sekiro, dos mesmos criadores de Dark Souls, que é muito mais difícil que o Dark Souls em si e que o Bloodborne. E por isso que eu coloquei ele aqui nessa lista. Um jogo aí de ninja shinobis que você controla um personagem chamado Sekiro, e que é um jogo muito mais difícil, simplesmente por uma mecânica mais diferente. Em que você tem que acertar o tempo da defesa do Perry ali o tempo todo, e assim você conseguir matar os inimigos. Os chefes são um terror nesse game. Fazendo aí você ter que jogar várias e várias, várias, várias vezes por eles. aprender os seus movimentos, melhorar o seu nível de habilidade como jogador. E aí sim, pra você conseguir passar o que faz desse jogo aí muito mais radical que o Dark Souls. Mesmo sendo dos mesmos criadores, o que eles conseguiram aí fazer muita gente chorar por esse jogo. E dar tretas gigantemente bizarras. Outro jogo de Running Gun aqui é o Cuphead. Esse jogo com essa arte maravilhosa. Foi até meio que famosão na internet, né? Porque ele lançou, muita gente falou desse jogo. E ele é de fato divertido. Não simplesmente apenas pela sua arte, claro, que é linda e maravilhosa. Desenhando tudo à mão, com aqueles desenhos antigos. Mas também pela sua dificuldade punitiva, o que fez muita gente ter raiva desse jogo. E dar extremos reis. Esse jogo você basicamente tem que ter uns reflexos meio que de shinobi, de ninja. Pra poder desviar de várias coisas que acontecem na tela. E ao mesmo tempo atirar pra matar os chefes. É um jogo que basicamente é um jogo de batalha de chefes, embora tenha algumas fases. Mas ele é muito tenso, mano. Porque tem uns chefes que são realmente chatos. E que você tem que jogar, jogar, jogar. Até decorar todos os movimentos e os alcances ali dos projetos. E você conseguir desviar. E se tornar um verdadeiro ninja pra derrotar e passar por todos os desafios desse jogo. Que é muito bom. É muito bom esse jogo. Mas dá raiva sim. É bem mais hardcore. Devil May Cry 3. Eu não estou falando da edição especial. O Devil May Cry teve a edição dele padrão. Que foi a que inicialmente veio pro ocidente. E que era muito difícil. Porque ela simplesmente alterava os níveis de dificuldade lá do Japão. Onde o difícil era o nível normal. E que tornava a dificuldade realmente apelativa. Os inimigos fortes e que te matavam muito fácil. Fazendo esse jogo aí ser extremamente difícil. Embora ele tenha sido muito bem recebido. Muito bem criticado. Ele foi muito criticado negativamente pelo fato dessa sua dificuldade roubada. Roubada não né. Uma dificuldade não acessível para todo mundo. Porque nem todo mundo pega ali o jogo simplesmente pra jogar no hard. Quando ele tem um seletor de dificuldades. E Devil May Cry meio que não te ajudava nisso. Você tava lá por conta própria. Num nível de dificuldade acima do que era pra ele vir estabelecido. E aí né. Foi que depois saiu a Special Edition. Que balancearam as dificuldades. E por isso que muita gente fala que a Special Edition é muito mais fácil. Mas não. Eles simplesmente trocaram as dificuldades lá. Da versão japonesa. Que era pra mim pro padrão. Muita gente passou raiva com Devil May Cry na versão original. A Special Edition ainda é um pouco difícil. Mas não chega aos pés da original. Pelo menos pra mim. E ainda do Nintendinho. E que depois veio para as outras plataformas. Mega Man. Mega Man 9 é o mais difícil. Mas pra mim todos os Mega Man são treta mano. É difícil pra caramba. É de você andar. Voltar. Os inimigos aparecer. E te dar hit. Cara. Das partes finais dos mapas. São apelativos. E você tem que passar por tudo de novo. Que é difícil pra caramba. Esse jogo basicamente te requer repetição. De coreba. De mapa de inimigos e de chefes. Pra você finalmente passar. O problema ainda é que se você perde todas as vidas né. Tu volta lá tudo de novo da fase. Tendo que fazer tudo de novo. E se você não souber a ordem que tem que matar os chefes. É pior ainda né. Porque os chefes vão ficando meio que impossível. Então. Acabava que até na época. Você ia lá. Pegava revistinhas. Consultava os amigos. Pra qual ordem você fazia. Senão. Você passava mais mal. Do que você já iria passar mal. Com esse jogo. Mega Man. É um clássico. É excelente. Zeramos em live aí. Recentemente. O 2. Passando um pouco de mal. E que é muito bom. E muito difícil. O que torna esse daí. O maior charme dele também. Além da jogabilidade dele ser muito boa. E muito precisa pro jogo da época. Que era legal pra caramba. E temos aqui o Super Meat Boy. Que você controla um pedacinho de carne. E que você tem que passar vários obstáculos. E esses obstáculos. Que são a verdadeira dificuldade. Um jogo que começa. Semi tranquilo. E vai ficando cada vez. Mais hardcore. Que você tem que ter reflexos de ninja. Nesse jogo de plataforma. Onde existem várias coisas. Que podem se triturar no meio do mapa. Fazendo você ter que pensar na melhor forma de passar. E fazer isso aí. Com maestria. E com certa precisão. Porque qualquer errinho. Vai fazer seu pedaço de carne. Virar um pedaço de bosta. Porque você vai ser explodido. E assim o jogo se torna difícil. Pela repetição e decoreba também. Que você vai ter que toda hora. Ficar tentando acertar eles movimentos certinho. Pra poder finalmente conseguir. Chegar no final do estágio. Pra ir pro próximo. E como é uma pegada ali. De quase semi parecida. Com o Super Beat Boy. Temos o jogo Celeste. Aí um dos melhores indies. Que saiu. Que você controla um personagem. Que tem que subir a montanha. E a montanha tem vários desafios. E nessa mesma pegada. De você morrer. Voltou pro primeiro estágio. Você tentar. E aqui cada hora. Novas mecânicas são adicionadas. Que deixa o jogo bem interessante. E cada hora. Você tem modos diferentes. Lugares diferentes. Pra você passar. Eu joguei esse jogo no Nintendo Switch. E me deixou os dedos totalmente doloridos. Por causa daquele controle pequenininho. De toda hora ficar repetindo. Os movimentos ali. Do personagem certinho. Pra passar em algumas coisas. E você morrer. Você voltava. Tinha que tentar de novo. Um jogo que necessita. De alguns reflexos ninjas. E é bem hardcore. Mas muito bonito e bom. E por último. Nós temos aqui. A estrela. Ninja Gaiden. Esse jogo aí. Que é muito hardcore. Desde os seus primeiros lá. Que vieram. Os que eram side scrolling. Até os 3D. Principalmente Ninja Gaiden Black. É um jogo de hack and slash. Muito hardcore. Com os inimigos aí. Com uma inteligência artificial. Muito boa. E que você tem que. Masterizar ali. Defesa. E cautela. Porque esse jogo. Qualquer coisa. Qualquer movimento em falso. Você vai ser punido por isso. Você vai tomar dano. E você vai morrer facilmente. Um jogo que é tão difícil. Que Nego chorou pra caramba. Pra adicionar. É uma dificuldade mais fácil. É. Isso não vem só do Sekiro. Isso já vem bem de antes. E eles adicionaram. A dificuldade. Ninja Dog. Ninja Gaiden Black. Que quando você morria. Três vezes. Logo lá no início. Que era meio que tutorial né. Ele perguntava. Se você queria abandonar. O caminho dos ninjas. Isso desbloqueava. Uma dificuldade mais fácil. Que meio que ajudava. Alguns jogadores. Mas ainda assim. É um jogo que era bem difícil. Ainda mais nas dificuldades. Mais elevadas cara. Que era. Tenso velho. Os inimigos tinham muita vida. Tomavam quase dano nenhum. Te matavam muito fácil. E. Que você precisa realmente. De bons reflexos. E pra se tornar um ninja. Pra zerar isso aqui. Posso comentar a gente. Todos os jogos dessa franquia. São bem hardcores. E bem. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu comentário aqui. De algum jogo que eu deixei de falar. Da dificuldade elevada. Não se esqueça. É nóis. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Beijo no popô. E fui.